O curso de licenciatura em pedagogia é oferecido em três institutos mantidos pela FUNEDUENG, no ISED em Divinópolis, no ISAF em Abaeté e no ISEC em Cláudio. O curso tem como objetivo formar profissionais em nível superior, para serem professores na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, além de atuarem em outras áreas nas quais sejam exigidos os conhecimentos pedagógicos. Ele vai ser um professor, um professor que vai exercitar a arte de ensinar com crianças principalmente, mas ele também vai poder trabalhar na coordenação de escola, na supervisão escolar e em outros lugares onde isso se fizer necessário. Geralda Ferreira, coordenadora do curso de pedagogia do ISED, instituto mantido pela FUNEDUENG em Divinópolis, comenta sobre o amplo mercado de trabalho do profissional formado em pedagogia. Nós temos um amplo mercado de trabalho, nós temos muitas escolas em Divinópolis, hoje nós temos profissionais atuando em outros espaços, como hospitais e grandes empresas, então nós temos um grande mercado de trabalho. Normalmente os alunos formados no ISED têm emprego garantido em Divinópolis. A coordenadora ainda explica quais são as ações e os projetos desenvolvidos pelo curso junto à comunidade. O curso tem uma formação permanente de estagiários que atuam no CEMEIS, Centros de Educação Infantil, e nós promovemos também oficinas em escolas, a gente tem cursos de extensão durante o ano, são várias as formas que o curso entra na comunidade Divinopolitana. Aceitar o desafio de ensinar e aprender, esse deve ser o perfil de quem deseja cursar pedagogia, segundo Geralda. Ser professora é uma tarefa complexa, mas é uma tarefa também de trocas muito interessantes. É querer assumir uma profissão que é de promover o desenvolvimento. O curso de pedagogia tem duração de quatro anos e as aulas acontecem no período noturno, nas unidades da Funed Weng em Divinópolis, Cláudio e Abaieté. Para mais informações, ligue 0800 037 1213, ou envie um e-mail para vestibular arroba funed.edu.br. André Camargos para o Informe Funed Especial Vestibular.